Bom, os últimos quatro eventos, as investigações já estão um pouco avançadas, graças a Deus. Apesar do parco número de policiais que nós temos, hoje nós contamos com cinco policiais para atender quatro delegacias. Então, um número muito ínfimo, mas eles estão se destacando, dada a qualidade das investigações. Referente ao roubo praticado contra a farmácia, nós já temos a identificação do elemento, foi pedido a prisão, e eles já estão na diligência para tentar localizá-lo. Como ele tem várias residências em municípios diferentes, então causa uma certa dificuldade. A questão do Casa Grande, também nós já temos um suspeito, nós estamos trabalhando a questão das informações, nós acreditamos ter ele informações privilegiadas, dada o modo operando. Se ele entrar e sair dentro do comércio sem ser molestado pelo segurança, então, com certeza, ele conta com algum tipo de informação. O do cartão, da Casa de Cartões, também nós já temos um rapaz que foi visto, que a própria polícia foi acionada, né? E nós solicitamos as imagens, tanto do comércio, quanto do serviço de monitoramento municipal, para nós sabermos o atentado e identificá-lo por imagem. Vocês acreditam, doutor, que esses crimes, eles tenham algum tipo de ligação? São os mesmos suspeitos? É uma formação de quadrilha? Acredita que isso tem alguma ligação? Não. Todos os crimes foram praticados por uma só pessoa, não sendo a mesma pessoa. A pessoa que praticou o crime contra o Casa Grande não é o mesmo que praticou o crime contra a farmácia. E nem contra o cartão. Pelas imagens que nós vimos das outras dois locais, são pessoas distintas. De que maneira, doutor, os proprietários podem se prevenir? Quais são os cuidados que eles devem ter para tentar evitar esse tipo de ação dos bandidos, visto que os valores levados foram valores muito altos, né? É, fica difícil nós confirmarmos que eles gozam de informações privilegiadas. O que nós solicitamos é que os comerciantes adotem medidas de cautela. Não adianta ele ficar aguardando o volume grande para depositar em uma só vez. Então, se ele puder se desfazer desses valores, menos atenção ele vai chamar sobre si. E tomar cuidado com os seus próprios funcionários, aqueles que gozam dessas informações. Como é que a população pode contribuir com a polícia para chegar até esses suspeitos, até esses acusados? Bom, assim como a população, nós também podemos ser vítima desses elementos. A polícia está fazendo de tudo para tentar evitar esses furtos e roubos. Mas só que, infelizmente, nossos recursos são pacos. Então, a gente conta com o apoio da população. Se ele puder nos passar as informações daqueles que eles souberem, terem visto, não precisa se identificar, liguem para nós. Nós vamos ouvi-los e, com certeza, somar as informações que eles estão passando às investigações.